Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui, eu vou testar meu time aqui para o campeonato italiano aqui Vamos lá, começar aqui pelo ataque No ataque será Ossirin Napoli Lautaro Martins Inter de Milão Rafael Leão Mila E agora o meio de campo Que será Tiano Gru Inter de Milão Tonale Mila Costite Juventus Arrabate Fiorentina Agora vou testar meu time aqui A Zaga Que será Kim Napoli Igor Fiorentina Ibanez Roma Agora o goleiro Que será Anjan Mila E agora vou testar meu time aqui O técnico Que será Stefano Pioli Técnico do Mila E o capitão Será o Rafael Leão Aí meu time ficou os caras assim com Manan no gol Na Zaga Kim Ibanez e Igor Mede Camp Arrabate Canoglu Costite E Tonale No ataque Lautaro Martins Osirrin E Rafael Leão Como capitão O técnico Stefano Pioli É o técnico Esse foi meu time Descarregado para o Campeonato Italiano E aí você acha que é o seu time para o Campeonato Italiano? Deixe nos comentários Obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Se inscreva no canal Deixe o like E não é o teu próximo vídeo Fui!